Acabo de assinar um projeto de lei que estou encaminhando à Câmara de Vereadores para corrigir uma distorção antiga que existia em termos salariais de alguns profissionais de nível superior do município. Foram dois concursos que foram feitos para esses profissionais, sendo que um deles tinha um salário muito baixo e outro concurso de salário mais alto. Nós vamos equiparar todos pelo salário mais alto pela carga horária compatível com o melhor concurso para esses profissionais. Eu fico muito feliz, é uma replicação antiga que eu já conhecia e que agora, graças a Deus, nós estamos conseguindo corrigir para que todos esses profissionais sejam beneficiados até pelo trabalho que eles já fazem para o município de Pedrinho. Legenda Adriana Zanotto